Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, prensa, também as pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa noite. Agora na hora da palavra livre, eu só gostaria de fazer um reforço aí às palavras proferidas pelo prefeito municipal na tribuna, que era se reportando ao Refis. Refis que foi aprovado pela Casa de Leis, através do projeto número 26, barra 2017, de maio de 2017, onde a partir de hoje, todo contribuinte da cidade de União da Vitória, que tem alguma situação de dependência fiscal em relação à IPTU, ou algum outro tributo, vai ter a oportunidade de ir até a prefeitura, setor de tributação, fazer o seu Refis. Então, fazer o parcelamento de dívidas junto ao município. Lembrando que a pessoa, o contribuinte, que optar, que não optar pelo Refis e ficar com pendências, hoje, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, a lei, na verdade, obriga o prefeito municipal a notificar a pessoa e até a mover uma ação de cobrança judicial. E o prefeito, o gestor, que incorrer em não acionar justicialmente o contribuinte, passa a responder, inclusive, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, as pessoas devem procurar deixar em dia seus tributos. E, nesse momento, que se dá, dando início na data de hoje, a oportunidade do Refis. O contribuinte que tiver, que se enquadrar, poderá ter o desconto de 100% dos juros e multas, se for para fazer o pagamento à vista. Terá 80% de desconto, também, no pagamento de juros e multas, e poderá fazê-lo em 12 parcelas. E terá o desconto de 60% em relação a juros e multas, se fizer a opção pelo parcelamento até em 24 meses. Então, é mais um informativo, um reforço, inclusive, para a comunidade que nos acompanha pela internet, a sessão da Câmara é transmitida ao vivo, que, quem quiser se dirigir à Prefeitura, se enquadrar no Refis, terá essas oportunidades, tanto do pagamento à vista, quanto o pagamento em 12 parcelas, e podendo até ser em 24 parcelas, ambas elas com reduções de 100%, 80% e 60% dos juros e multas. Seria isso, senhor presidente.